O Futebol Clube do Porto não se contenta nunca com aquilo que tem, que quer sempre mais alguma coisa. Isso está espelhado no museu, que além disso, sobre o ponto de vista de beleza e também de tudo aquilo que são as novas tecnologias, é de facto um investimento notável. Mas a nossa visita aqui também tem um significado, em primeiro lugar, o convite do Sr. Presidente do Futebol Clube do Porto para cá virmos e também da nossa parte a vontade de cá virmos, porque estas duas instituições, o Município e o Futebol Clube do Porto, não podem andar naturalmente afastados, têm que ter as relações que ambas merecem ter. Sabendo das suas intenções para a cidade em geral e sabendo recebê-lo aqui hoje no museu, é receber o Presidente da Câmara, é receber um amigo e é receber um dragão de ouro do Futebol Clube do Porto. Naturalmente que isso é muita coisa para me fazer muito feliz neste momento. Oンミー do Porto O Snape Oward do Porto Do Porto Overnão Olvina O O